Eita, a gente voltou nesse dia especial, nesse feriado, está todo mundo em casa acompanhando o programa da comunidade. Agora você vai prestar atenção nesse recado que eu tenho para dar para você da Unip. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo, na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso. E termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo, venha para a Unip, porque aqui você pode. São 11 horas e 25 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade nesse feriadão. Vamos trazer informações para você sobre as nossas unidades prisionais. Uma comissão visitou as nossas cadeias públicas aqui na capital ontem. Um representante do Conselho Nacional do Ministério Público veio ao Manaus fazer aí um levantamento sobre a real situação dos presídios aqui da capital e mantém esse diálogo aí com a nossa Secretaria de Administração Penitenciária para tentar melhorar esse nosso sistema prisional. E é o que a gente vai colocar agora na tela. A visita começou pelo Centro de Detenção Provisória Feminino. A comissão conversou com algumas detentas. Entre elas, presas em casos que tiveram grande repercussão, como Marceline Schumann. Os representantes do Conselho Nacional do Ministério Público também ouviram reclamações sobre a estrutura e a lentidão da justiça. Mas sempre dizem que não existe o acesso de prazo. É sempre a explicação que não existe. Para o Ministério Público do Estado, a falta de investimentos no sistema prisional é uma questão de vontade política. Se investir no sistema prisional e essas pessoas estão encarceradas, receberem, por exemplo, as condições que estão sendo oferecidas aqui na área do feminino, por exemplo, essas pessoas que estão cumprindo pena ou preso provisórias retornarão para a sociedade e provavelmente não praticarão novos crimes. Então é uma economia para o Estado. Dois problemas preocupam a superlatação do sistema prisional e a demora na marcação do julgamento. E 70% dos presos são provisórios. São muitos provisórios que estão aguardando o julgamento. Nós colaboramos com isso. Nós não temos estrutura suficiente para levar preso para a audiência. Nós não temos viaturas e não temos policiais suficientes para isso. Então nós temos uma parte do gargalo conosco. A visita do Conselheiro Nacional do Ministério Público aconteceu depois da transferência de mais de 200 presos da cadeia pública que começou a ser desativada e de um motim no IPAT, que aconteceu na semana passada, quando um preso foi transferido. Vamos produzir relatórios, mas sobretudo vamos produzir diálogo. O mais importante de tudo hoje é que as instituições conversem entre si, que as instituições não se isolem e emanem forças no sentido de buscar as soluções. O Instituto Penal Antônio Trindade também foi visitado. Na capital, são 6.836 encarcerados para 2.924 vagas. Olha só, gente, a gente precisa entender que quem está preso ali dentro é a gente, são pessoas. E essas pessoas precisam de atendimento. É muito fácil nós que tivemos uma vida organizada, tivemos o nosso pai e a nossa mãe dentro de casa, chegávamos em casa e encontrávamos ali a família reunida com o almoço, tivemos educação, que os nossos pais sempre procuraram trazer a melhor educação para a gente. É muito fácil nós, que sempre tivemos coisas boas em casa e fizemos boas escolhas, julgarmos essas pessoas que estão, de repente, no mundo da criminalidade. Todas as pessoas que acompanham o programa da comunidade me vêm comentando. Eu não digo aqui que tem que matar gente que comete crime, que tem que espancar. Muito pelo contrário, eu sempre digo que o bandido bom é o bandido preso para se ressociabilizar. E essa palavra bandido até caiu no senso comum, mas a gente não tem que ficar utilizando também com essas pessoas. Tem muita gente em casa que foi vítima de qualquer tipo de assalto, de roubo, de coisa parecida, e está nessa hora dizendo assim, ah, tá, para ela é fácil dizer porque ela nunca foi vítima de nenhum crime. Graças a Deus, nunca fui vítima, sim, de nenhum crime. Mas isso não quer dizer que a gente precise matar as pessoas porque cometeram crimes. Todas as pessoas que fazem linchamento, e linchamento é bater até matar, não são melhores do que aquelas pessoas que estão ali cometendo crime de assalto. Então isso tudo serve para reflexão e principalmente a gente precisa entender que o sistema prisional, o nosso sistema penitenciário, precisa de apoio, precisa que efetivamente ele consiga ressociabilizar quem está lá dentro. E não jogar as pessoas ali aglomeradas como se fosse bicho e deixar ali que se recuperem sozinhas. Elas não vão se recuperar. 11 horas e 29 minutos, vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre o quilombo urbano do barranco de São Benedito, que vai receber uma placa de patrimônio cultural e material, hoje, do estado do Amazonas. Um momento histórico para mais de 20 famílias do vilarejo, considerando aí o segundo quilombo mais conhecido do Brasil. E que vai trazer aí essa solenidade e todos esses acontecimentos lá no local para a gente, agora é a Marquilze Pereira, que está na tela. Oi, Marquilze! Bom dia! Está na batalha, né? Onde eu estou, Marcia? Estou na Praça 14, no berço do samba, em frente ao quilombo urbano de São Benedito, um barranco conhecidíssimo aqui na Praça 14, no Dia da Consciência Negra. E eu me dei bem, porque comecei o dia com muito samba, uma roda de samba no meio da rua, Marcia. Quer coisa melhor? Vamos ouvir um pouquinho. Márcia, isso não é à toa. É que o quilombo urbano foi reconhecido como patrimônio imaterial do estado. Quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso é o deputado Bosco. Por que isso? Por que esse reconhecimento? Ah, tem que ser a celebração, tem que ser permanente, mas no dia em que se lembra a morte de Zumbi dos Palmares, é efetivamente uma data especial. Sobretudo aqui, onde reside, onde residiu e onde persiste a grande luta pela negritude do estado do Amazonas. Aqui a gente lembra todos os dias a época, a luta de Nestor Nascimento, esse ícone que nos ensinou a todos nós a lutar pela liberdade dos negros, pela sua igualdade social. Obrigada, viu? E olha só, tem samba, tem música, mas também tem dança. Eu vou ver se eu consigo chegar até ali. Vem comigo, Massinha. É bem rápido. O pessoal aqui se reúne nas casas. As casas são tradicionais. Essa aqui onde eu estou subindo é uma das mais antigas, onde o pessoal costuma se reunir para celebrar a cultura negra. E aqui tem um grupo de dança mostrando o que eles sabem fazer de melhor. A dança que tem uma influência africana, que tem uma influência do Maranhão, porque os primeiros moradores aqui da Praça 14 vieram do Maranhão. E eles mostram para a gente, Márcia, o que essa cultura tem de tão bela. Por isso a gente celebra esse dia. Eu vou conversar com o coordenador aqui do grupo e ele vai explicar para a gente como é que é esse trabalho. Vocês, por onde passam, vocês levam essa mensagem por meio da dança? Sim, o propósito do grupo é justamente trabalhar com o social e levar também um pouquinho dessa formação artística através da dança. Então a gente trabalha com balé, com jazz, a dança contemporânea e principalmente as danças populares. Muito bem. Márcia, é isso. Você viu que o meu feriado está bem animado, né? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Marquilze Pereira. Olha só que show de bola. Muito legal a gente ver, né? Esse pessoal fazendo essa alegria toda. Olha só, gente. Eu acho que as pessoas que ainda têm preconceito hoje precisam de um tratamento, sinceramente. Porque você conseguiu olhar para uma pessoa e ver essa pessoa pela cor e não conseguir enxergar a alma dela, a potencialidade de coisas maravilhosas que essa pessoa pode fazer. Todo o amor que ela pode dar e todo o amor que ela pode receber é uma pessoa que tem um limite muito grande, né? Uma coisa assim muito pequena dentro da cabeça precisa ser tratada. Mas a gente vê hoje em dia quanta evolução, quantas coisas bonitas, né? O nosso Amazonas traz, Manaus, o nosso Brasil traz nesse dia especial que é comemorado aí. Que é o que traz às pessoas a reflexão da importância dessa dos negros e principalmente trazer às pessoas aí essa realidade. Negro é negro, eu sou parda, às vezes fico amarela, às vezes fico negra também quando pego meu sol, que eu adoro, né? E a gente tem que ver as pessoas pelo que elas são por dentro e não pelo que elas são por fora. A gente trouxe esse ano aí dois episódios lamentáveis, que foi o episódio com a Maju, lá que é a moça do tempo lá do Jornal Nacional, e com a Thaís Araújo, que eu considero pessoas doentes que têm esse tipo de preconceito. Ah, vamos falar sério, minha gente, a gente está no século XXI, com tantas coisas maravilhosas que estão acontecendo aí pelo mundo, o caboclo vai se preocupar com cor da pele, é muita falta do que fazer. São 11 horas e 34 minutos, você que está aí do outro lado, vem aqui comigo que eu tenho aquela dica, sabe aquelas dicas assim? Que são show de bola, show de bola, pois é, são dicas maravilhosas que eu tenho para trazer para você, vem aqui comigo. Nesse verão, diga sim para a Milipomax e emagreça até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Veja os depoimentos obtidos por quem usa Milipomax. Eu sempre tive problema com alimentação. No último ano, eu engordei mais de 10 quilos. Eu comecei a malhar, só que não estava dando resultado tanto quanto eu queria, até que uma amiga minha me apresentou o Milipomax. Eu comecei a tomar os comprimidos e também o shake, substituindo algumas refeições, consegui emagrecer e hoje eu estou no peso ideal que eu tanto queria. Viu só? Com o Milipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Milipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Milipomax Shake substitui até uma refeição e você vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe a Milipomax Plus ao Milipomax Shake e emagreça mesmo. E olha só, gente, Milipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, basta adicionar água. A linha Milipomax você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. São 11 horas e 36 minutinhos, eu quero mandar... Peraí, rapidinho, Ricardinho. Muda essa música, eu tenho que mandar um beijo. É rapidinho. Tira essa trilha sonora. Isso. Um beijo especial para o nosso querido Ivan Nascimento, que está em casa de folga. E até que enfim, meu Deus do céu, um dia da consciência negra, ele consegue tirar folga. Porque ele é beck e ele nunca tirou folga no dia 20. Ele sempre trabalhou. Nosso lindo, gostoso. Tu está meio desbotado, hein? Tu tem que pegar um sol para poder assumir mesmo essa cor, porque tu está meio pálido. Presta atenção nisso. E um beijo também para a minha querida Marina. Marina, let it go. Let it go. Porque eu sei que tu gosta da Frozen. Ingrid, tu está demais hoje, viu Ingrid? Agora sim, solta essa sirene, Ricardinho. Solta essa sirene, porque a gente vai trazer do próximo bloco, ainda nessa edição do programa da comunidade, uma operação da Polícia Federal para desarticular uma facção criminosa envolvida com tráfico internacional de entorpecentes. Pelo menos quatro advogados foram presos nessa operação que começou hoje cedinho. É já, já, depois do intervalo.